Tenho a voz do meu amor Dentro do meu coração Livre e forte e sem temor Melodia da Atenção Sabe lá Sabe lá Sabe lá o que é amar Sabe lá Sabe lá É difícil explicar É ceder mais que querer É um eterno aprender É preciso mesmo sem Necessariamente ser É poesia e emoção É razão sem perceber É sonhar sem medo algum É não querer entender Sabe lá Sabe lá Onde mora a paixão Sabe lá Sabe lá Confundir a ilusão Júlio Céu Tenho amor que me dá paz Que dá força pra seguir Que me tira da aflição Que me mostra onde Sabe lá Sabe lá Sabe lá O que é não ser feliz Sabe lá Sabe lá Não ser livre no país Sabe lá 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 Obrigado.